Se sua pele é mista, você tem excesso de oleosidade na zona T e pele ressecada em outras áreas do rosto. O Pons Institute encontrou a solução, um leve e revolucionário creme equilibrante. Um hidratante com tecnologia de microesponja que controla a oleosidade e hidrata, deixando sua pele em perfeito equilíbrio o dia todo. Creme Equilibrante Pons, um único que hidrata e controla a oleosidade ao mesmo tempo. Creme Equilibrante